Para a família, é o gesto que eu tenho repetido aqui, meu irmão, meu irmão, entregando as chaves para as mulheres, as mães que vão ter o privilégio de residir nessas casas e elas vão cuidar, vão zelar e vão proteger as casas que aqui estão. Vão ou não vão? E aí ninguém segura, porque a força das mulheres, turma, não há homem que segura a força das mulheres. Vou aproveitar para finalizar, para dizer para você, para dizer para você que veio aqui para tentar estragar, vou dizer para você que veio aqui tentar estragar a festa dessas mulheres aqui em São Paulo. A gente está feliz, não é tão uma coisa de você, não é tão feliz, não é tão feliz, não é tão feliz, não é tão feliz. A gente está feliz, não é tão feliz, não é tão feliz, não é tão feliz, não é tão feliz. A gente está feliz, não é tão feliz, não é tão feliz, não é tão feliz. Aplausos